E aí galera, beleza? A Nerdstone aqui com o primeiro vídeo Agora sim, tá oficialmente começando a nova série Fertions Ancestral Já tô saindo aqui do spawn, né? Pra gente minerar, que não tem barra mina Você deve estar se perguntando Ué, mas por que não tem ninguém falando no chat? Não tem ninguém no tab? Então, aconteceu o que eu não queria que acontecesse Quer dizer, cair numa ravina com minério seria bom E se eu queria que acontecesse? Mas aqui tá claimado, então não adianta O que eu não queria que acontecesse é que deu um imprevisto de última hora E agora são 10 horas da noite e o servidor tá pronto Aí aquela dúvida Será que a gente abre hoje? Eu não falei que era certeza que ia abrir hoje, né? Eu falei que provavelmente, se dependesse de mim É verdade Foi, foi, foi Mas eu não sei programar, no máximo configurar algumas coisas E o problema é o seguinte Como a maioria estuda de manhã Então esse horário já deve estar indo dormir Aí se a gente tivesse aberto agora Muitos iam ter vantagem já correndo atrás da borda e pegar Ah, mas Nerdstone, você tá jogando Eu não vou ir correr atrás da borda, tá? Eu só vou começar minerando aqui Porque com certeza isso seria muito mais mancada Tem vários youtubers que começam a série Uma semana antes Eu nem ia começar Eu só tô começando Porque senão vocês ficariam sem vídeo hoje Eu esperei até de noite Ver se o servidor abria Não gravei, mas agora não teve jeito E tipo assim Amanhã quando o servidor abrir Eu não vou tá jogando Eu vou tá lá setando tag pra youtuber Dando cache Testando bug Dando TP nos caras Pra ver como que tá funcionando Eu vou tá jogando como uma staff Então nada mais justo Eu ia adiantando hoje E peraí Achei uma caverna Isso aqui é bom Pra achar minério é bacana E nem meu kit eu vou pegar hoje Só vou pegar amanhã Mas de qualquer forma Não ia mudar muita coisa Porque nem vem picareta Você tem que começar a tua picareta do zero E eu só tenho permissão pra pegar O kit guerreiro Todos os youtubers vão começar com esse E vão evoluindo cada semana E por muita sorte Eu caí numa caverna aqui Que tem madeira Senão eu já ia ter tomado naquele lugar Ia faltar recurso pra gente fazer Nossas picaretas Olha, já evolui pra picareta de pedra Aqui do lado já tem ferro Então já vai dar pra gente evoluir pra picareta de ferro É mesmo, é? Olha, tem ouro também Dei sorte Pera Pegar ouro com a picareta de pedra Acho que nem rola Nossa, cara Que nostalgia que eu não faço isso Os outros factions eram tipo Tudo tão roubado Você já começava com a picareta Eficiência a 5 Tudo no máximo Não tinha nem que derreter os bagulhos Olha a pobreza Eu tenho que usar graveto Ah, vai te tomar no cu, rapá Tinha comando pra derreter Tudo Aqui a gente vai reviver isso Eu preciso fazer um machado pra mim Calma aí Vou precisar dos meus gravetos Primeira dica Pega bastante madeira Antes de vir minerar É... Legal, Cascalho Não deixa eu pegar mais madeira E vocês devem estar percebendo Que eu tô falando baixo Justamente por isso Eu tô gravando de noite Já tá todo mundo dormindo aqui em casa Então eu não posso ficar esguelando E pra quem quer saber O servidor vai abrir amanhã Exatamente às 6 horas Aí sim eu vou gravar aquele vídeo bolado Tudo animado Agora por mais que eu queira Não tem como Peguei bastante madeira Acho que isso já vai dar E mais um ferro Beleza Agora A gente já tem picareta de ferro Eu sou o primeiro cara do servidor A conseguir isso Na moral São um mito Não acham? Certamente que sim É um abuser Isso sim Calma, relaxa Eu só vou gravar aqui o vídeo E eu vou vazar Não vou evoluir mais Só vou jogar a sério mesmo Depois que o servidor Abrir pra todo mundo E aqui não tem essa De minerar pedra lisa Procurar minério A tática é o seguinte Você faz túnel Em linha reta E procura minério Porque eu já tô na coordenada errada Tem que dividir por 2 E lá na camada 13 Que tem diamante Ou melhor A gente pode aproveitar esses túnel E ver se não acha alguns minérios Pelas paredes Que é bem mais fácil Vocês não tão vendo Dropar os minérios Porque eles vêm diretamente Pro inventário Eu acho esse plugin bem bacana E não é nada assim De super roubado Seria bom achar uma ravina Mas já que não tem ravina Essa caverna vai ser bem útil Mas por outro lado Tem uma desvantagem Sabe qual que é? Eu já me perdi Pra onde que eu deixei As fornalhas Depois eu procuro Mas também só tem Mais 3 ouro lá Então não é grande problema Falando em ouro Achei mais alguns Eu não sei se é Sorte ou azar Mas eu tô achando ouro Colado nos ferros Segunda vez que eu acho ouro É atrás dos ferros Então sempre que achar ferro Dá uma mineradinha ali Olha aqui Mais ferro Aqui na frente já tem lápis Nossa redstone ali Que saudade de você Na moral Tanto tempo que eu queria Achar uma redstone Assim pelo mapa Pior que tá num local Bem perigoso E o medo de Cair aqui Perder tudo Eu não tô vendo isso Redstone espere Por favor espere Calma aí Calma aí galera Muito cuidado nessa hora Pegar aqui o número da sorte 13 Não eu não vou por cima da lava Eu vou ser mais esperto Dessa vez Eu vou aqui por cima Pelos meus cálculos O diamante deve estar Nessa reta Um pouquinho mais Foi por pouco Pera aí Vamos tentar um pouquinho Mais pra cá Será que vai cair Em cima dos diamantes Não Mas caiu do lado GG Tampa tudo show né Pro diamante não cair na lava Muito cuidado Pra você não cair na lava Ah já sei Pera Daqui aquele set home Se eu cair na lava E morrer Pelo menos eu consigo Voltar nesse local Perco os itens né Mas o prejuízo Não é tanto E agora é o momento Mais delicioso De todos Ah infelizmente Rendeu só 4 Porque não tem fortuna Já vou pegar aqui E guardar Antes que eu perca tudo isso Não sei se é verdade Ou não Mas perto de lava Normalmente tem muito minério Então vamos dar uma explorada Pra cá Primeiro dia A gente não tem escolha É só minerar Mais pra frente A gente já faz As farm automática Lá com redstone Ah e um negócio Que eu esqueci de falar Agora o servidor Tem o próprio TS3 Que você pode entrar lá E conversar com seus amigos Com a tua facção Mas uma novidade boa Que eu sei que vocês vão amar Vai ter novos youtubers Gravando aqui no servidor Eu não vou dizer ainda Quais vai ser Porque tem alguns Que não confirmaram ainda Mas quando eles virem Vocês vão saber O mais delicioso De todos Vocês já sabem né Que já tá online Aqui inclusive Que piada velha E eu já completei Um pack de ferro Preciso fazer um novo local Pra mim derreter Só que dessa vez Eu vou setar home E vai ser aqui mesmo Mas peraí Se você pegou diamante Por que você tá minerando Com picareta de ferro ainda Eu tenho probleminha A gente acaba se empolgando Aqui que até esquece Agora o negócio Vai começar a ficar OP Acho que nem vou encantar Minha picareta hoje Senão eu vou gastar Meus únicos diamantes Que eu tenho Só pra eu pegar O encantamento bostinha Com 4 leves de XP Acho que não compensa Nesse local Que eu achei tão Caraca velho Agora eu gelei Que desgraça Chegou a hora Da gente recolher o lucro Do nosso trabalho E olha que rendeu bastante Só nesse tempinho Um pack e meio Mais quase meio pack de ouro E ainda tem mais um tanto derretendo Uma hora depois Mas meio pack pra nós O carvão pode ficar de esmola Pra você fornalha Muito obrigado E agora vamos vender Eu não vou vender tudo Porque ferro Sempre é essencial Ouro É bom fazer cap Mas eu tô precisando muito de moni Eu só tenho um Sim eu sou abuser mesmo Já começo com um coin A mais que todo mundo E eu sou ladrão Rapaz Eu não gosto de trabalhar Não sou ladrão Não tem velho E vamos parar de palhaçada Vende tudo logo Tá legal 2500 de coins Ainda tenho menos coin Factors antigo Não tem esse negócio De guardar tudo Em baú virtual Daí não vai ter invasão Ninguém vai ter cofre A gente bloqueou Não pra ferrar vocês Mas pra ser mais legal Porque com certeza Todo mundo gosta De invadir base Lucrar set Explodir baú Um monte de armadura É verdade Assim como era Nos primeiros factions E já que eu falei De caixa Vamos comprar caixa Até porque Não tem nada Pra vender na loja Além de caixa 3 Infelizmente só isso Não deu pra comprar Com desconto O legal é que no próximo vídeo Eu vou ganhar 3 mil Então vai dar pra comprar 5 né Com desconto Agora vai ser 3 mil de cash Por youtuber Na verdade era pra Ser 3 mil de cash Mas aí ficou 5 mil de páscoa Ninguém me lembrou E acabou ficando Mas bora abrir Essas caixas Porque agora Vai ser pouca caixa Só 3 Então não pode vacilar De vir item ruim Opa Espadinha é bom Mas eu nem tenho spawner Seria bom uma picareta Tem vários itens bons Mas a picareta Eu não sei se ela tem Muita porcentagem E agora ganhei uma Calça Tá vai pra lá Não vai me servir De nada também Última caixinha Vai Algo de útil Ah Bloco de ouro Vou deixar guardado Pra fazer umas Capiroto depois Porque só relembrando Agora vem 8 maçã dourada No meu kit mensal Então Eu vou ter que economizar Sabe É Realmente E galera Vou ter que finalizar O vídeo agora Porque realmente Já tá muito tarde Eu tenho que editar Tudo isso ainda Deixar postando Aqui na madrugada Pra vocês verem Amanhã cedo Se quiser deixar Like nesse vídeo Pode deixar Se achar que eu não mereço Não precisa Eu peço desculpa Em nome dos caras Aqui pelo atraso Por mais que não tava 100% confirmado Eu falei Que não dependia de mim Podia atrasar Mas amanhã já vai tá aberto 6 horas Todo mundo já vai poder entrar Já saiu da escola Nada de beta VIP Todo mundo vai começar junto ali Correndo pra borda Bem disputado Mas vai ser justo E é isso o vídeo Muito obrigado Por você que assistiu até aqui E valeu Falando nois Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri